Este mês, a presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que reconhece a música gospel e os eventos relacionados ao estilo como manifestação cultural. Com isso, músicos e produtores do setor vão poder ser beneficiados com a lei Rouanet, que prevê incentivos fiscais para a iniciativa privada que apoiar a cultura no país. Góspel significa evangelho em inglês. Esse tipo de música com tema religioso tem hoje diversas correntes no Brasil. Os mais populares estilos musicais, como o samba, o sertanejo e até mesmo o rock, tem representantes gospel. A banda Metal Nobre existe há 15 anos. Com sete CDs, já venderam mais de 200 mil cópias. É pregar através da música, né? Para você ter uma ideia, ela seria mais ou menos assim. Blusa, meu sentimento que por Deus quero expressar. Rock é força, é momento, eu canto para alegrar. Agora, o estilo gospel é reconhecido pela lei Rouanet como uma manifestação cultural. Músicos e produtores podem apresentar projetos que, se aprovados, terão autorização para captar recursos. Em troca, as empresas patrocinadoras terão isenção fiscal, que varia de 30% a 40% do valor investido. O evento ou a ação que está sendo proposta de música gospel, ela não pode ter nenhum caráter religioso. Como qualquer outro tipo de manifestação artística, não somente a música gospel, não pode ser utilizada para manifestações religiosas. Se assim for, o Ministério não autoriza a captação dos recursos. Após essa captação feita pelo proponente, ele pode, dependendo do projeto dele, fazer a turnê de shows que ele pretende fazer, o disco que ele está precisando fazer, o DVD que por acaso ele queira lançar. Ele pode adquirir instrumentos musicais para a banda dele. Quer dizer, uma série de possibilidades que a lei permite. Hoje fica fácil virar para você e falar assim, eu sou músico, que não é apenas minha profissão. Eu sou músico porque sou reconhecido hoje por lei. Essa lei, ela veio também para reconhecer. Isso era uma falha que tinha, assim, há muito tempo. Nós éramos reconhecidos como? Como segmento religioso, não cultural. São vários beneficiários. O empresário que, de fato, vai ter um benefício fiscal no seu imposto de renda, e vai utilizar a sua marca para vender a imagem dele junto a esse público que ele quer atingir. O proponente porque vai ter mais facilidade de realizar os seus eventos e os seus projetos. E o público, que também ganha com isso, porque a Lei Rouanet proporciona que mais pessoas tenham acesso a essas manifestações artísticas. Isso é, inclusive, uma das condições para aprovação do projeto.